Mas, Padula, vamos fechar o programa com essa questão da Palestina se acirrando os ânimos. Essa semana a gente teve um ataque terrorista absurdo de Israel em relação ao povo do Líbano. Até eu não gosto quando vem as reportagens e diz pagers do Hezbollah. Não, não é pagers do Hezbollah, gente. É pagers e aparelhos eletrônicos do povo libanês. E tem crianças que morreram nessa história, tem estudantes, tem trabalhadores do Líbano que morreram. Ah, mas tinha vários do Hezbollah. Tinha, e daí, cara? E daí que tinha vários do Hezbollah. Mas tinha várias crianças no meio da história, tinha várias enfermeiras, médicos, professores. É um atentado terrorista. Israel é um estado terrorista, gente. Não tem como definir de forma diferente. Então, assim, eles acirradam, acirrando em relação ao Líbano. Já foram lá dentro do Irã matar o líder do Hamas durante a cerimônia de enterro do presidente do Irã. Isso é um atentado terrorista também, que viola completamente o direito internacional. Isso não é dito pela grande imprensa. O que eles fizeram, acabaram com a faixa de gás. A faixa de gás acabou. Até já perdi as contas de quantas pessoas já foram martirizadas. Acho que está em 50 mil já. 11 mil estudantes eu estava vendo esses dias. Até compartilhei no Instagram da Voz Trabalhadora esse dado aí. São dados que a gente vai vendo, números que nos espantam, né? E é impressionante o que a gente está vivendo. E o camarada disse aqui agora, que o Ayatollah com o Menei acabou de declarar que vão acabar com o Israel. E aí? Nós estamos diante desse quadro aí, né, Padula? Não, com certeza. Hoje é o dia 348 do genocídio, né? Dessa tentativa de limpeza étnica que Israel está cometendo. É bom deixar bastante claro duas coisas. Eu sempre reforço isso. Oi! Deixa eu fazer a propaganda aqui, que eu vou fazer um corte também dessa questão aqui da Palestina. Então, para quem está chegando aí, galera, inscrevam-se no nosso novo canal. É um canal exclusivo para falar de temas da geopolítica, tá? O link está aqui embaixo, está no chat também. E não é só para repetir conteúdos que a gente faz aqui no canal principal, tá? Da Voz Trabalhadora. Vai ter programas que vão ser exclusivos lá desse canal da geopolítica. Vai ter vídeos exclusivos deste canal. Então, quem curte geopolítica, quem gosta de se informar sobre esses temas aí da geopolítica, da geopolítica, Palestina, Ucrânia, América Latina, né? A gente tem um programa aqui no canal que é o Vozes da América, toda terça-feira, às dez e meia da noite, que a gente vai transmitir também nesse canal. Vai fazer cortes aí da América Latina, de temas da América Latina. Urquina, África, né? Que muito pouca gente fala de África. Ontem fizemos uma live maravilhosa sobre a Argélia aqui no canal. Pouquíssima gente fala. Vai ter corte neste canal da geopolítica também. Então, inscrevam-se ali no... Conto com a inscrição de vocês. Deixa eu ver aqui. Nós estamos com 167 inscritos, tá? O canal foi criado essa semana e já estamos com 167. Então, nos ajudem a chegar em 500 rápido ali para habilitar. Tem alguns recursos ali do canal com 500. Tu já habilita monetização, postagens para a comunidade. Então, contamos com vocês aí. Vai, Padula. Desculpa aí te interromper. Não, imagina. É importante mais esse canal, né? Então, só para atualizar os dados oficiais que a gente tem aí de mortos, né? Martirizados. Ou seja, corpos que foram resgatados. Porque a gente não pode esquecer que debaixo dos escombros de Gaza existem aí milhares ainda de pessoas. Então, nós estamos com 41.272 palestinos sendo aí 60, 70% dessas vítimas crianças e mulheres, né? Em termos de crianças, eles calculam aí que seja por volta de 17 mil crianças que foram ali martirizadas também. Muitas delas, nós tivemos mais de 10 mil amputadas que perderam braços, perderam pernas, né? Então, assim, é um genocídio que é importante a gente deixar claro, né? O que eu estava comentando. Que não começou em 7 de outubro. Ele tem 76 anos oficialmente quando, em maio de 48, a ONU declara a formação unilateral praticamente sem consultar o povo palestino do estado farsante e genocida racista e colonialista de Israel. E isso também a gente precisa diferenciar que sionismo, que é o que originou o estado de Israel, não tem nada a ver com judaísmo. Nós somos anti-sionistas. Nós não somos anti-semitas. Semitas, inclusive, é o povo palestino, parte dele. Então, nós somos anti-sionistas. Sionismo é um movimento político que usa da argumentação interpretativa que eles fazem do judaísmo para tentar legalizar um regime de apartheid contra o povo palestino. Que começa isso há 76 anos. E segue, a partir de 7 de outubro, na sua pior incursão que ele teve contra o povo palestino. Colocando esses números aí absurdos que a gente tem. Inclusive, tem uma pesquisa da Nature, se não me falha a memória, que calculou a estimativa de que seriam mais de 100 mil palestinos martirizados. Uma população aí absurda só na questão da faixa de Gaza ali. E a gente vê que Israel, o professor Legiane sempre fala isso, Israel já perdeu essa luta. E ele comenta, a perda dessa luta não é uma perda em termos de ser derrotado militarmente. Até porque a Palestina não tem nem exército. Não é nem um estado reconhecido. Então, ela resistiu. Nós estamos aí quase com um ano desse genocídio televisionado que a gente está vendo. Por sinal, fazer um adendo aqui. Começa hoje, aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, no hotel, o Congresso da FEPAL, que é a Federação Palestina, que vai discutir, obviamente, a questão do genocídio. Então, começou hoje aí mostrar a força para o pessoal, solidariedade a eles aí, que estão resistindo e divulgando esse genocídio. Então, quando a gente fala que Israel já perdeu essa luta, porque ele foi desmoralizado e automaticamente foi escancarado para o mundo todo o que é o sionismo. A ponto de a gente ver claramente os judeus, que não são sionistas, que estão contra essa atitude absurda, genocida de Israel. Então, é algo que já mostrou essa fragilidade. Netanyahu só não foi, só não para essa guerra já perdida, porque ele sabe que perdendo o Tribunal Internacional, o Comitê Internacional, já julgando, vai emitir um mandato de prisão para ele, e ele vai ser condenado. Então, ele não pode parar essa guerra por conta disso. Não é nem guerra, porque guerra você tem entre dois exércitos. Esse genocídio, que de um lado você tem lá bombas vindo da União Europeia, financiadas pelos Estados Unidos, principalmente, que é um país que vive de guerras, a gente sabe muito bem disso, o imperialismo estadunidense, e ele não pode parar isso daí. Então, a partir do momento em que você tem essa situação do Estado farsante, assassino de Israel, já perdendo na situação de Gaza, já perdendo na situação da Cisjordânia, que continua sendo invadida ali, cometendo os crimes absurdos, eles têm que escalar essa violência. Então, eles começam agora a avançar para a região do norte de Gaza, que é o sul do Líbano. Hoje já teve bombardeio. Durante a declaração ontem do líder supremo no Líbano, em Beirute, caças israelenses sobrevoaram em tom provocativo, e hoje nós tivemos aí, na madrugada, e lá são seis horas a mais do que aqui, na madrugada, início da manhã nossa aqui, nós tivemos aí 70 bombardeios em 20 minutos, inclusive em Beirute. Então, eles estão provocando essa escalada, provocando o Hezbollah. O Hezbollah tem um exército de milhares de soldados combatentes, e ali você tem uma situação que você vai mexer num vespeiro para justamente provocar uma resposta do Irã, que vai chamar a Rússia, no meu modesto, no meu modesta análise, que vai envolver Rússia e vai envolver China, que é o desejo dos Estados Unidos. Então, eles estão provocando isso daí para ter uma resposta, porque você vai cutucando, 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 seria mais ou menos, teve uma comparação bem interessante do Breno Altman, que falou do Pablo Marçal, comparando o Datena sendo os países e o Marçal sendo Israel, provocando, provocando, e vai tomar uma cadeirada. E aí eles vão provocar essa escalada da violência, essa escalada, e aí vão entrar no discurso, olha lá, Israel está sendo atacado pelo Irã, está sendo atacado pelo Putin, está sendo atacado pelo Xi Jinping, a China nem tanto, mas você vai envolver esses países aliados, e obviamente você traz Estados Unidos para esse tipo de conflito. Tanto que hoje já tivemos alguns deputados já falando que os Estados Unidos não querem se envolver nesse conflito. até que ponto que os Estados Unidos falam e aquilo que vai acontecer a gente já não dá para confiar. Mas é uma situação bastante perigosa porque envolve, novamente, não é a questão religiosa. Estado de Israel age como um Estado religioso, ou melhor, ele age como um Estado militar e usa o discurso religioso como desculpa para acusar todos aqueles que se levantam contra o genocídio, contra essa limpeza étnica como sendo antissemitas. Nós repudiamos exatamente essa contestação que eles fazem para defender o direito à liberdade, à vida e à existência do povo da Palestina que sempre existiu. Só que agora em função de todos esses ataques aí, está resistindo, tenho certeza que vai seguir existindo e tem nossa solidariedade. Nós vamos seguir denunciando os crimes do Estado farsante e genocida de Israel. foi muito bom tu lembrar essa colocação do professor Legene, de que Israel já perdeu essa questão independente do que acontecer. E essa questão do envolvimento dos Estados Unidos, que tu falaste, aí o Aldo botou aqui que Israel está puxando Estados Unidos para o conflito. Foi bom que ele botou direto, porque eu ia dizer exatamente isso aí. Para mim, Estados Unidos já está mergulhado disso aí. E isso fica bem evidente, eu estava assistindo novamente esses dias o Netanyahu no Capitólio, que é o congresso estadunidense. Aquele episódio ali, como é que se diz? História Universal da Infâmia Completa, aquilo ali, do livro célebre do José Luiz Borges, História Universal da Infâmia. Aquele capítulo da infâmia da humanidade. O Netanyahu, um criminoso de guerra, bárbaro, bárbaro, genocida, não tem outra definição para esse sujeito, vai ao Congresso dos Estados Unidos e é aplaudido. O Pepe Escobar diz que contou e foi mais de 80 vezes, mas que não tenham sido 80, que tenha sido uma vez aplaudido. Ele está lá no Congresso, aliás, o Zelensky também foi aplaudido neste mesmo Congresso. Para a gente ver a decadência moral dos estadunidenses, a gente vê bem nesses episódios. Então, o Netanyahu no Congresso e o amplo pacote de bilhões e bilhões para Israel, antes desses conflitos eu tinha o dado de que Israel ganhava anualmente uma mesadinha de bilhões e bilhões, nem sei quanto era. mas eram muitos bilhões. Anualmente, eles ganhavam uma mesada, uma previsão orçamentária no orçamento dos Estados Unidos. Tem lá a rúbrica, não sei como é que eles chamam isso, e agora essa mesada deve ter quintuplicado, decalicado. então, ajuda financeira armamento dos mais pesados e últimos modelos de radar, de bombardeiros, de aviões, caças, de sistemas de mísseis estadunidenses estão lá em Israel. Então, os Estados Unidos estão mergulhados nisso aí, completamente sujos de sangue nessa questão. Então, foi bom o camarada botar aqui da entrada direta dos Estados Unidos, e essa entrada direta dos Estados Unidos aconteceria em que situação? numa situação de represália efetiva do Irã. Tanto que a gente sabe que nos bastidores diplomáticos, os Estados Unidos estão implorando para que o Irã não faça uma represália efetiva, porque aquela que houve ali não dá para a gente chamar de represália, aquela ali foi só uma demonstração do Irã de que pode atingir objetivos em Israel. Então, assim, se o Irã oferecer uma resposta mais efetiva para Israel, como o Ayatollah acabou de declarar hoje aí, é bastante provável que os Estados Unidos entrem direto a mim. O porta-avões dos Estados Unidos já está estacionado ali, é bom a gente dizer, e isso não é entrada direta no conflito, eu não sei mais o que é. então é este quadro que a gente está vivendo, né, Padula? É, eu acredito que é exatamente esse o desejo, acho que até por isso, o pessoal do Irã não é bobo, obviamente, eles sabem muito bem que essa provocação, ela tem como objetivo o conflito, e justamente, e novamente, a questão da geopolítica, é importante a gente ter essa visão. O que que está acontecendo? por que que os ataques que a gente teve lá com o comandante Soleimani, quando foi bombardeado, né, levando a mensagem de paz, né, entre Irã e Iraque, por que que tudo isso aí estava sendo, acontecendo, e os Estados ainda se envolvendo? Porque a gente não pode esquecer que com o surgimento do BRICS, isso daí gera uma nova força que tira o poder unilateral dos Estados Unidos. Então, é o que nós chamamos, né, que os analistas, principalmente, eu não me julgo um analista internacional, eu sou um mero espectador que gosta do assunto, mas é um mundo multipolar. Então, isso incomodou, porque você tira o poder que estava única e exclusivamente na mão dos Estados Unidos, e aí você vê China crescendo, você vê Rússia ganhando uma repercussão, por que que teve esse conflito com a Ucrânia? Justamente por conta de desestabilizar, de querer desestabilizar a Rússia, que quer desestabilizar que é um dos braços fortes do BRICS. E aí você tem a Ucrânia sendo o boi de piranha, né, o puxadinho da OTAN, que é o braço estadunidense na Europa. Então, usaram a Ucrânia, usaram o palhaço, literalmente, do Zelensky para servir como vamos enfrentar a Rússia, encheram ele de grana e agora já estão abandonando, né, então ele já percebeu a enrascada que ele caiu, tanto é que leva ele agora a amenizar o discurso e já fala, não, vamos negociar a paz, que era um cara que então estava todo valentão, porque ele estava recebendo bilhões da comunidade europeia, da União Europeia e dos Estados Unidos. e a mesma coisa está acontecendo agora com o Irã. Eles querem, de alguma forma, desestabilizar. Qual o melhor caminho para desestabilizar o Irã? Vamos usar o conflito que o Israel está promovendo lá e vamos acusar, vamos começar a provocar, 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 que uma hora eles vão ter que responder. E até o momento eles estão segurando, mas a partir do momento em que a pressão popular existir, em que a gente já está vendo, o próprio Iêmen, você vê lá, um paizinho pequenininho, os yemenitas lá mostrando grandiosidade, que eles são valentes, guerreiros, batalhadores ali e todo final de semana milhões de yemenitas vão para as ruas manifestando apoio à Palestina, pressionando, inclusive, os governantes a tomarem atitude, que são os povos árabes ali que deveriam ter essa irmandade ali, não apenas árabe, mas muçulmana, mas a gente vê os países ali já se incomodando com esse avanço. E ao mesmo tempo, eu acredito que o que vai nutrindo esse avanço colonialista, racista de Israel é aquela propaganda da grande Israel, que eles interpretam lá no Torá deles, que vai pegar a região da Turquia, vai pegar a parte da, vai pegar a Jordânia, vai pegar a parte do Egito, tanto é que o corredor Filadélfia, que é a divisão lá, 17 quilômetros, se não me falha a memória, que Israel quer controlar que a entrada do Egito, lá no sul de Gaza, Egito já falou, não, aqui vocês não vão ficar. Então, o próprio Egito, que tem lá suas controvérsias em relação à atitude para socorrer o povo palestino, já falou, não somos a favor do corredor Filadélfia. Então, Israel já teve que recuar nisso daí. Então, eles estão começando a ver que, opa, pera lá, então eles precisam avançar isso quanto antes para não perder esse apoio militar, principalmente. A questão é, será que os Estados Unidos têm condição de manter essas duas frentes de batalha, fisicamente falando, financeiramente falando, ainda mais agora em época de eleição? Então, é algo aí que os próximos dias aí prometem em função desse avançar mais rápido que a gente tem aí desses crimes de Israel. Só é bom a gente lembrar, essa semana, a ONU aprovou uma resolução exigindo que Israel encegue a ocupação ilegal dos territórios palestinos em um ano, 12 meses. A gente publicou essa notícia aqui que é da FEPAL, publicamos lá no nosso Instagram, voz trabalhadora, 124 países, entre eles o Brasil votaram a favor da resolução, 43 abstenções e 25 países votaram contra. Então, tu vê assim, esse número de 25, ao mesmo tempo que ele é absurdo, ele mostra também a decadência estadunidense, porque a influência dele está restrita a 25 países. e entre esses países, além de Israel, de Estados Unidos, quem é que está neste grupelho aqui de países? Argentina. Argentina. E nós estávamos nesse grupo até 2022. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, seriam 26 países. o Brasil teria rejeitado essa resolução também. E o Brasil estaria hoje apoiando isso que está acontecendo lá na Palestina ocupada. A gente chama de Israel, e Israel é um Estado ilegítimo. É sempre bom a gente, quando se referir àquele pedaço de mundo lá, que a gente diga territórios ocupados da Palestina. porque aqui essa resolução da ONU quer que encerre a ocupação ilegal nos territórios ali depois daquela resolução lá de 1948 que criou ali aquele enclave que se chama de Estado de Israel. Porque na realidade em Floride, tudo é Palestina. Tudo. A ocupação de Israel é inteira ali em todo aquele território. E o que a gente está vendo no horizonte, Padula, é que cada dia é mais difícil aquela questão dos dois Estados, da criação efetiva do Estado da Palestina. E o ideal, eu sou, o meu ideal seria um Estado único ali, um Estado único chamado Palestina onde todos convivessem, inclusive judeus. Mas isso aí é mais impossível ainda, eu acho. Se bem que assim, né, Padula? Eu acho que talvez seja mais plausível a gente ter um Estado único ali do que os dois Estados. Os dois Estados eu acho que é algo completamente irreal, porque Israel nunca vai permitir dois Estados ali. Nunca. É mais fácil a gente ter um Estado ali do que dois, né? Tanto um Estado para o mal como para o bem, né? Um Estado para o mal o que seria? Seria um Estado teocrático, né? Israelense. E um Estado, um Estado para o bem, na minha visão, seria um Estado laico, ali naquela região onde todos convivessem, né? De forma democrática, digamos assim, né, Padula? Que, inclusive, era o que existia, Portinho. Se você pegar a palestina histórica, você tinha os árabes, árabes muçulmanos, você tinha judeus, a maior parte, eu não tenho os dados aqui de cabeça. Conviviam de forma harmoniosa e super bem, tanto os judeus respeitando os palestinos como vice-versa, tinham mesquitas, né? Os árabes frequentavam os espaços inclusive de religiosos, judeus, os judeus frequentavam os espaços árabes, era um lugar maravilhoso até 1948, né, Padula? Isso, e você pega, até estou pegando um livro que está aqui em cima, o Acordo de Havara, o que acontece nessa história que eu estou lendo, não finalizei ele ainda, você tem a ideia do surgimento do Estado de farsante de Israel justamente porque eles venderam a ideia do sionismo, então eles fizeram inclusive o acordo pós-guerra mundial, o acordo para a ocupação, a invasão da Palestina, levando os judeus, tirando esses judeus da Europa, fizeram acordos inclusive com nazistas, acordos com Hitler em 1933, tem uma famosa moeda, inclusive, que vocês podem procurar na internet, não é montagem, é uma moeda que celebra, é a visita que o ministro, não lembro o nome dele agora, judeu, fez lá, e fez esse acordo, é uma moeda que você tem, de um lado, a estrela de Davi, que eles se apoderaram e criaram esse símbolo judeu, que na verdade é um símbolo sionista, e do outro lado você tem a suástica, então é uma moeda bastante significativa que mostra exatamente a relação que tem, aí você fala assim, Padula, mas espera um pouquinho, não foram os nazistas que mataram os judeus? Não só judeus, tiveram os ciganos, nós tivemos homossexuais, comunistas, milhares, milhões de comunistas foram mortos, só que a história que o próprio sionismo, de novo a gente volta naquela questão que nós estávamos falando dos quilombos, da ideia de colonizar a nossa mente na visão eurocêntrica, ah, pelo amor de Deus, não estou falando aqui, não estou sendo crítico aos judeus, não é isso, mas a visão é que nós temos apenas a dó, temos dó dos judeus que morreram no holocausto, mas não foram só judeus, os judeus foram uma parte em que fala-se em seis milhões, só que estudos mais recentes falam que tenha sido por volta de três milhões e meio, não é, obviamente, insignificante esse número, mas até esse valor eles subestimaram, e judeus esses que não necessariamente eram sionistas, é bom a gente deixar claro isso, e quando eles inventam essa história de Israel, eles querem tirar exatamente essa população judia da Europa, para não, entre aspas, contaminar o continente, como eles falavam, e vamos achar um lugar para eles, quem, não sei quem já estudou essa história, o próprio Brasil e a própria Argentina na região da Patagônia foi pensada para servir de Estado de Israel, agora você imagina, se a gente tivesse um Estado sionista do nosso lado, ou parte do nosso país, e para a gente entender isso, um aluno me perguntou uma vez, para eu explicar rapidamente o porquê do conflito, logo quando começou, onde estourou o 7 de outubro, a revolta do grupo Hamas, que é um grupo político, eu falei assim, você imagina o seguinte, a Palestina, quando fizeram essa proposta, falou assim, não, nós temos judeus aqui, a gente vive em paz, podem vir, imagina você recebendo uma pessoa que fala, olha, estou sendo ameaçado lá no país que eu estou, eu preciso que você me abrigue, você tem um espaço para eu ficar aqui, e você cede, de repente, lá, um quarto que você tem, conforme o tempo vai passando, essa pessoa vai começar a abrir sua geladeira sem permissão, essa pessoa começa a esparramar as coisas na sua sala, e aí quando você percebe, essa pessoa está ocupando, ela invadiu toda a sua privacidade, e ela chega um momento e fala, viu, essa casa não é mais sua, essa casa é minha, e simplesmente te expulsa, será que a gente ia aceitar um negócio desse? não ia, então é isso que está acontecendo com a Palestina, e para ver que não é exagero, nós estamos falando de Cisjordânia, por exemplo, que é a outra parte mais a leste, da Palestina originária, Palestina histórica, você tem constantemente os colonos sionistas, que quando os palestinos saem das casas para circular onde eles podem, inclusive tem rua que não permite a circulação do palestino na calçada, eles têm que andar pela rua, então nós estamos falando assim, de um regime de apartheid, em 79, se não me falha a memória, a ONU fala, ela faz uma convenção que relaciona o sionismo como um regime segregacionista, de apartheid, e aí depois, por pressão, eles acabam cortando isso daí, e aí na Cisjordânia, as pessoas que saem das casas, muitas vezes elas voltam e os colonos invadem e impedem que elas voltem para as suas casas, e eles falam, não, essa casa agora é nossa, e aí você está tendo o avanço dessas invasões, a ponto de você ter ali manifestações, inclusive, dos Estados Unidos, condenando, impondo sanções desses colonos, mas a gente sabe que isso é da boca para fora, porque eles seguem fazendo tudo isso, e nós não estamos falando de palestinos jovens, nós estamos falando de pessoas idosas, inclusive, muitas delas sendo torturadas quando não são presas, inclusive, empurradas, machucadas, quando dão tiro nessas pessoas, é uma cena, eu acompanho alguns canais diretamente da Palestina, em que recebo diariamente coisa de 400, 500 mensagens, diretamente lá da Palestina, e é absurdo, algumas eu tento compartilhar, marcava até então voz trabalhadora nas colaborações, mas estou perdido isso daí, perdi uma conta, inclusive, consegui restituir ela, que é o biólogo socialista reserva, para mostrar exatamente isso, não gosto, machuca, tem dia que eu falo, não, não vou ver notícia hoje, porque abala o emocional da gente, mas a gente, se eu falo, se eu parar de fazer isso, se eu parar de somar a minha vozinha, que é metade de uma gota de água na chuva, eu não vou estar sendo parceiro dos palestinos, e eu preciso somar voz para eles, então a gente precisa fazer isso, a gente precisa seguir denunciando, ainda que machuque a gente, ainda que a gente perca a conta, que a gente é bloqueado, eu não estou nem aí para ver se eu tenho 20 milhões de seguidores, e aí eu faço a crítica aos seguidores famosos que se omitem e se calam perante o que está acontecendo na Palestina, a gente precisa denunciar isso daí, não dá para a gente ser conivente, quem se cala hoje ao que está acontecendo na Palestina, não só a Palestina, que é o que está em evidência, mas no Sudão, por exemplo, são pessoas que são coniventes, e também tem o sangue de Palestina nas suas mãos. Badula, é muito bom tu trazer essa questão aí, porque eu acho que o que virou o jogo nessa questão da Palestina foi exatamente a opinião pública, esses compartilhamentos, essas formiguinhas, que nem a voz trabalhadora, o biólogo socialista, esses perfis aí, foi esse trabalho de formiguinha que ganhou força, e mesmo sem essa gente, que são canalhas, na minha opinião, essas grandes influências, políticos, políticos, são raros, entra aí, entra aí em todos os perfis de parlamentares aí, vê quem é que está solidário com a causa palestina, quem é que está, que coloca os seus perfis a serviço da causa palestina, né, porque é isso aí, gente, isso é importante, esse trabalho que foi feito, demonstrou claramente, foi isso que derrotou Israel, quando o professor Legene vem e diz que Israel já está derrotado, é por este clamor público aí, é por este clamor público, as narrativas de Israel, do Pentágono, da grande mídia, caíram completamente por terra, a narrativa de que Israel foi atacada por terroristas no 7 de outubro, sabe, terroristas enlouquecidos e que odeiam judeus, essa narrativa se desmilinguiu, né, com os compartilhamentos diários nas redes sociais, ficou impossível sustentar essa narrativa, né, então, isso que o Padula fala é extremamente importante, a gente não pode deixar um dia de usar nossas redes sociais, nem que seja para botar ali um Palestina livre, botar uma bandeira da Palestina, né, numa postagem ali, ah, Portinho, mas eu tenho 10 seguidores no Instagram, bota, bota, bota um Palestina livre para os teus 10 amigos verem o Palestina livre, é isso aí, não importa se tu tem 10, 15, 20 seguidores, tem que botar, quanto mais a gente botar, mais a derrota de Israel será, assim, flagrante, isso é importantíssimo que o Padula trouxe aqui, e essa questão, vou insistir, influências, políticos, né, que estão em silêncio, assim que começou, lá em outubro, Padula, eu criei na Voz Trabalhadora ali a hashtag, né, Voz Trabalhadora com o povo palestino, eu botava em todas as postagens ali, né, e até o pessoal meio que identificou que quando começou isso aí, acho que a gente tinha mil seguidores, no Instagram, hoje a gente está com quase 10 mil, né, o nosso perfil meio que virou ali um perfil, até o Kitilo lá do Guerra Patriótica me falou, ah, Portinho, eu vejo ali pelo que, eu me informo pelo que vocês colocam ali, as atrocidades, os vídeos que vocês compartilham, né, e eram vídeos até que outros perfis começaram a nos marcar ali, vários perfis, né, ligados aí à causa palestina começaram a nos marcar, porque viram que a gente estava engajado, né, e bem ou mal a gente acabou crescendo o nosso perfil por causa disso aí, né, e é aquela história, né, tu vai ver quanta gente que podia estar engajada, né, nessa história e fazendo repercutir muito mais, né, seria importantíssimo, né, a gente viu, por exemplo, quando o Lula falou aquilo que ele falou, gente, a questão ganhou outros contornos, né, e assim, uma coisa legal que aconteceu, né, que foi quando o Lula falou aquilo, nenhum país do mundo criticou o Lula, nenhum, nem os mais canalhas tiveram coragem de criticar o Lula, tá, teve ali manifestação, o Milley, acho que fez tweet, mas isso ele também considera, porque a diplomacia argentina não criticou o Lula, né, o Milley fazer um tweet não significa absolutamente nada, eu quero saber da diplomacia argentina, criticar o Lula, não, nem o Blinken, que é o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, criticou o Lula naquela oportunidade, né, e aqui dentro do Brasil, até, eu esperava que tivesse, assim, uma rejeição maior ao que o Lula falou, mas a gente ganhou ali também, né, e o Lula emprestou a credibilidade dele, o tamanho dele para a causa também, né, foi importantíssima aquela declaração dele, né, ah, mas declarou aquilo ali e não rompeu relações com Israel, aí eu tenho dito, quem é que rompeu relações com Israel? Ninguém rompeu relações com Israel, não é o Brasil, a China e a Rússia não romperam relações com Israel, continuam fazendo negócios comerciais com Israel, não é problema da China e a Rússia, o mundo inteiro continua fazendo negócio como faziam antes, então não é o, ah, o Lula só falou da boca para fora aquilo ali e não fez nada, sabe? Então, assim, isso é importante, essa questão das redes, gente, eu não sou muito dessa questão, ah, as redes decidiram a eleição, as redes isso, as redes aquilo, mas nessa causa aí, que é uma causa internacional, a gente vê pelas mobilizações lá nos Estados Unidos, né, gente, são manifestações fortíssimas lá, universidades ocupadas, né, então tu vê o contorno que ganhou essa causa aí, né, a Palestina, foi, foi, se é que a gente pode dizer um lado bom de todo esse horror que a gente está vivendo, né, o lado bom é isso aí, a gente vê que o mundo se mobilizou, né, pela causa palestina, e não vamos nos enganar, gente, a causa palestina hoje é a grande causa mundial, a grande causa mundial, ali na Palestina está espelhado o mundo que a gente vive, o imperialismo, né, massacrando um povo, o que está acontecendo ali com o povo palestino, que aconteceu com a faixa de gato, pode acontecer aqui no Brasil, amanhã ou depois, sabe, é só eles resolverem dirigir as baterias deles para cá, pode acontecer em Cuba, né, pode acontecer em Cuba, Cuba, Cuba é um lugar ali que, olha, daqui a pouco esses, sabe, se lá se o Trump ganhando, aí o Trump não vai pegar e analisar, olha, o que aconteceu lá na Palestina, a gente destruiu a Palestina, Gaza, e tá, teve rejeição mundial, mas, mas Gaza está destruída, o povo palestino, a gente matou 100 mil, 200 mil e continuamos aqui, vamos fazer o mesmo em Cuba, vamos acabar com Cuba, né, Venezuela, Venezuela, né, eu tô falando Cuba porque é a ilha, né, mais fácil deles repetirem o experimento de Gaza, né, Gaza é um experimento, gente, é um experimento para o imperialismo, né, imagina se ninguém tivesse falado nada, se não tivesse tido toda essa repercussão, será que eles já não teriam acabado com Cuba? Talvez eles não tenham ousado ir para Cuba porque a gente se levantou contra o massacre palestino, né, é isso, é isso, né, Padula? Padula, vamos encerrando duas horas e meia aqui de papo já, papo é bom, né, papo é bom. Quando a gente vai conversando nem percebe o tempo, né, mas é isso, acho que deu para falar bastante coisa, né, Portinho, deu para a gente abranger, e acho que essa é a importância do canal Voz Trabalhadora, né, quem não se inscreveu no Geopolítica VT aí também, também faço o convite para me inscrever no meu pequenininho canal lá, que eu posto algumas coisinhas também, tem sobre a questão do agronegócio, de agrotóxico também, que eu falo bastante em alguns vídeos, e repostando muita coisa da Palestina também, então é importante para a gente ter essa visão mais ampla, a gente sair da nossa visão tradicional, a gente acha que é só aquilo, mas vamos abrir o leque, entender, né, o motivo de de repente Lula não romper, né, que às vezes a força que ele tem numa declaração é muito melhor do que peitar diretamente uma situação, claro, eu desejaria, ainda mais agora invadir no Líbano, né, que é onde meu bisavô veio, né, do Líbano, é óbvio que a gente quer o quanto antes que isso acabe, e obviamente que a gente não quer a presença de um embaixador aí representando um Estado que ocupa a Palestina, mas a gente tem que entender essa questão geopolítica muito mais ampla, é sair dos amores que a gente tem e entender esse contexto mais amplo, então, mais uma vez, agradeço pelo convite, Portinho, pela oportunidade aí de estar passando essa sexta-feira tão agradável com você aí, com os nossos telenautas aí, como diz o Marcelo lá do 247, né, um grande abraço para todo mundo, até uma próxima aí, agradeço mais uma vez pela oportunidade. Valeu, valeu, Padula, sexta estamos de volta aqui, hein, Padula, agora não tem, não escapa mais aqui da voz trabalhadora. Então, sexta-feira que vem voltamos, né, como diz o professor Nildo Ulrichs, né, aqui na voz trabalhadora a gente gosta de lives com tempos bolivarianos, tempos bolivarianos de debate, sem livezinha de uma hora, e aqui é duas horas e meia, a live de quinta-feira é cinco horas quase de live, então a gente gosta de ir longe, profundo, se aprofundar nos debates, né, e é isso, vamos mandar um grande abraço, um beijo no coração aqui para a Janete, ó, batemos 400 likes, atingimos a meta, então, Obrigado, Janete, pela tua presença aqui, Marco Aurélio, Naveira, o professor José Neto, dizendo que no prédio que ele mora tem um estadunidense, ele pediu gentilmente para ele voltar ao país dele, professor José Neto, não é fácil, gente, Cristina Oliveira está aqui conosco também, Cristina Oliveira que chegou falando do Exército Vermelho, aí já ganhou todo o meu carinho, né, e amor, né, o Ismael aqui, né, está conosco desde o princípio aqui, o nosso grande moderador Ismael, a Regina Alves, o Emanuel Silveira, o Veríssimo, o Chateau das Tortas, né, Chateau das Tortas, que nome bom, hein, Regina e Sônia, muita gente estava aqui conosco, vamos agradecer a todo mundo aí, desejar um belo final de semana para todos e todas aí, tá, galera? Quem quiser assistir, está iniciando aqui no canal, a gente programou aqui um corte que a gente fez do comandante Farinados, conversando aí sobre as atualidades geopolíticas, então é só ficar aqui que já vai aparecer, de repente já vai entrar direto, é só tu ficar aqui sem fazer nada que já cai direto nessa estreia que está acontecendo aqui no canal. Valeu, um abraço, Padula, até a próxima semana aí. E aí E aí E aí